Olá pessoal, Rodrigo Vitorino aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Vou para o meu escritório daqui a pouco já para te mostrar hoje uma dica muito legal referente a fornecedores, tipo de produtos que você pode vender. Hoje eu estou aqui em casa, estou fazendo uma caminhada aqui para você que sempre me pergunta, né? Rodrigo, onde você mora e tal? Eu moro no interior de São Paulo, pessoal, tá? Na cidade de Sorocaba, já fiz vídeos aqui sobre isso. Aqui é o condomínio onde eu moro, é um lugar bem sossegado. Tem aqui o campo, né? Lá atrás tem a quadra, lá embaixo tem um lago ali. Não sei se vai dar para mostrar para vocês. Mostrando só para o pessoal que tem curiosidade mesmo aí de saber, né? Eu gosto de morar assim no interior, lugar mais tranquilo, né? Deixa eu só abrir o portão aqui. Lugar mais tranquilo para se morar. Eu não sou da cidade de Sorocaba, né? Eu sou de São Paulo, mas já tem uns três anos que a gente mora aqui na região de Sorocaba. Se você é de Sorocaba, deixa o seu oi aí, deixa o seu feedback. Então eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Eu vou para a tela do meu computador ali. Deixa eu achar uma sombra aqui. Eu vou para a tela do meu computador e vou mostrar para vocês hoje alguns tipos de produtos que vocês podem vender. Na verdade é um tipo de produto, mas de três formas, né? Relógios. Vou te mostrar tipos de relógios. Fornecedores dropshipping. Fornecedores atacadistas. E vou mostrar também uma estratégia para você que é ainda pessoa física, né? Você ainda que não tem condições de comprar em grande quantidade, né? Comprar diretamente dos fornecedores aí no atacado. Então eu vou te explicar nesse vídeo de hoje, tanto um fornecedor dropshipping e um tipo de relógio, onde você pode vender atualmente, ter um lucro aí de mais ou menos 20 reais, até mais de 20 reais, tá? Vou mostrar isso para você. Eu vou para a tela do meu computador, estou indo agora e vou mostrar isso para você na prática. Então fique comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que você vai gostar muito. Seja você que quer ter o próprio estoque, seja você que não tem condições de ter o estoque, você que quer fazer dropshipping, você que já tem CNPJ, eu vou te mostrar aqui três fornecedores e três formas de você vender esses tipos de produtos, tá bom? Então vamos lá. Vou lá para a minha casa agora. Vou compartilhar a tela do meu computador e mostrar tudo isso para você. Muito bem, então já estou aqui na tela do meu computador para compartilhar com você essas três opções. Então muita gente fica preso, né, quando fala em vender produtos pela internet. Cada produto, ele é basicamente em um nicho, né? E esses nichos, eles subdividem em vários outros nichos e formas também que você pode vender. Como, por exemplo, dropshipping, que é a modalidade de você vender o produto sem ter o produto no estoque, utilizando o fornecedor dropshipping. Você anuncia o produto dele, e depois que vender, você compra dele e ele vai cuidar de todo o resto. Tem a opção de você vender no atacado, ou seja, você compra no atacado e revende, aí você mesmo enviando pelos correios. E tem também a opção de você importar. Então eu vou explicar para você aqui cada uma dessas opções rapidamente já para você entender logo de cara. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar aqui com você nesse vídeo de hoje é o exemplo desse relógio aqui, ó. Esse relógio é o relógio inteligente smartwatch X8. Ele é resistente à água e etc. Aqui você vê, nesse vendedor, ele é vendido aqui por R$150,21. Aqui você vê R$1.688 vendidos, aqui tem toda a descrição. Isso aqui não tem nada a ver com o relógio da Apple, tá? Não é a falsificação, não tem nada a ver com a Apple. É um relógio inteligente smartwatch X8. Nesse vendedor aqui do Mercado Livre, ele custa R$150,21. Aqui neste fornecedor, que é um fornecedor que vende tanto no atacado como também faz dropshipping, Este relógio, ele está custando R$85,00. Smartwatch X8, R$85,00. É um fornecedor que trabalha tanto no atacado como também ele faz dropshipping, que é o França Importados. Está aparecendo o link aí para você na tela, tá? Esse aqui é um fornecedor que ele permite que você utilize o estoque dele. No caso desse fornecedor em específico, ele cobra uma taxinha aqui, mas ele tem vários outros modelos de relógios aqui. Você pode acessar o site, depois você vai ver. Se você fizer as contas aqui rapidamente, anunciando por exatamente este valor, já simulei aqui para a gente ganhar tempo utilizando o anúncio prêmio, que é o mais caro, e não precisa você sempre anunciar no prêmio. Isso aí é um erro muito comum, principalmente quem é iniciante, que acha que todo anúncio precisa ser no prêmio. E não, tem outras estratégias que você pode utilizar. Anunciando no clássico, você consegue vender também. Mas mesmo assim, eu fiz pelo prêmio para que todo mundo tenha aqui a conta certa. Então, R$150,00 aqui você anunciando. Tarifa do prêmio, R$24,03. Envio pelo mercado envio, R$16,95. Você receberá por cada venda, R$109,23. E aqui no fornecedor, R$85,00. Quando você vende por dropshipping, você não gasta com embalagem, não precisa sair de casa. O seu fornecedor que cuida de todo o resto, então esse fornecedor está aparecendo na tela para você. Se você tiver interesse de comprar, tanto no atacado, ou fazer dropshipping, você pode acessar o site. Tem vários outros modelos aqui. Eu vou mostrar para você agora um outro exemplo de relógio, que é esse modelo aqui. Eu vou mostrar para você, basicamente aqui, somente um vendedor, para que não fique um vídeo muito longo. Eu falei aqui anteriormente, para você evitar vender produtos falsificados, marcas que não são de fato originais. Então, eu estou ensinando isso para você também nesse vídeo de hoje. Você não vender produtos falsificados. Isso aqui são relógios de marca própria, no caso desse daqui da SK May. Esse modelo aqui em específico, que é o Anadigi 1202, ele está sendo vendido aqui nesse vendedor por R$119,99. Nesse fornecedor aqui, você encontra esse mesmo relógio por R$66,59. O endereço desse fornecedor está aparecendo aí na tela para você também, que é relogiestory.com.br. Se a gente voltar aqui nesse mesmo vendedor, para o vídeo não ficar muito extenso, você vai ver que ele vende vários outros tipos de produto aqui. Inclusive, o estojo, esse estojo aqui, que é um estojo, um kit de ferramentas para relógio. Ele está vendendo aqui por R$127,99. Já tem aqui, aparece no Mercado Livre, R$123 vendidos. Esse kit aqui, esse estojo, se você acessar aqui esse mesmo fornecedor, aqui, aplicando aqui em outros, depois aqui em acessórios, você vai encontrar esse estojo aqui também, sendo vendido aqui por R$87,99. Então, isso aqui é um estojo bem legal também, para quem vai trabalhar com manutenção de relógio, etc. Tem vários cursos na internet que ensinam isso, e muita gente está querendo aprender para fazer esse tipo de serviço. Então, aqui no fornecedor, R$87,99. E aqui no Mercado Livre, R$127. Ele tem vários outros modelos aqui também de relógios. Você pode acessar depois o próprio fornecedor. Eu estou mostrando aqui esse vendedor, é para que você veja que dá para você ter lucro. Por exemplo, esse relógio aqui, relógio digital feminino. Se você pegar aqui, buscar sempre pelo código, vem aqui, copiar, volta aqui no fornecedor, CTRL V, ENTER. Ele vai mostrar se tem esse relógio ou não. Então, aqui no fornecedor, você encontra, por exemplo, aqui, esse relógio. O código dele aqui, R$1252, conforme você pode visualizar. R$1252. Aqui no Mercado Livre também, R$1252 dourado. O vendedor está vendendo por R$185,00. Já tem vendas aqui. Você pode visualizar aqui em cima, vendendo mesmo por esse preço aqui de R$185,00. E aqui no fornecedor, R$102,00. Esse fornecedor Relógio Story, ele não é um fornecedor dropshipping. Já estou deixando isso bem claro. Muita gente, às vezes, pergunta antes de assistir o vídeo. Então, é muito importante todo vídeo, meu, você assistir até o final para que você entenda. Se você quer que eu fale mais rápido no vídeo, vai na engrenagemzinha aqui, eu vou falar mais rápido. Se você quer que eu fale mais devagar, clica na engrenagem que aparece aqui do próprio YouTube. Você controla a velocidade do vídeo, tá certo? Mas é importante você assistir até o final. Esse fornecedor, ele é um fornecedor atacadista. Eu pedi no mínimo aqui, é de R$600,00. E frete grátis nas compras acima aqui de R$1.000,00. Se você visualizar aqui, compras acima de R$1.000,00, o frete, ele é grátis. Então, o pedido mínimo é R$600,00. Se você não tem R$600,00, não dá para comprar nesse fornecedor. Ah, Rodrigo, mas eu estou começando agora, eu não quero fazer dropship, eu não dá para eu fazer dropship, nem dá para eu comprar no atacado. O que eu posso estar fazendo? Eu ainda sou pessoa física. Eu vou te dar uma dica aqui de um produto. Eu vou mostrar para você como que você pode vender esse tipo de relógio aqui, que é um relógio de bolso. Muita gente acha que, ah, não, esse produto não vende. Vende, ó. Esse produto aqui, já aparece somente esse modelo aqui, R$299,00 vendidos. Esse relógio, ele é vendido por R$69,90. Para você que é pessoa física, você consegue ainda comprar de fornecedores de fora. Você vai receber na sua casa aí, em torno de mais ou menos 20 dias. Ah, Rodrigo, mas não pode fazer isso, porque é crime isso e aquilo. Pessoal, se você é pessoa física, você consegue vender ainda no Mercado Livre, como pessoa física, enviar com declaração de conteúdo. Isso não será o seu negócio principal, não vai dar para você escalar isso lá na frente, porque os produtos dessa forma, que eu vou mostrar para você, eles não vêm com nota fiscal, eles vêm com invoice, que é basicamente como se fosse uma declaração de conteúdo também. Mas por que eu estou mostrando isso para você? Para você que não tem muito dinheiro, você que quer vender no seu trabalho, você quer vender fora da internet, quer vender na internet também, para você levantar um capital. Ou seja, você vai levantar um dinheiro, aí sim, quando você tiver esse dinheiro, você vai comprar no Brasil, tudo certinho ali, dos fornecedores atacadistas, e assim por diante. Esse relógio é vendido por R$69,90 no Mercado Livre. Nesse fornecedor aqui no AliExpress, você paga R$34,33, e o frete é grátis para todo o Brasil. Vou deixar o link desse fornecedor aqui na descrição desse vídeo. Se você fizer umas contas rápidas, aí você vai ver que se você vender por este valor, ou até um pouco menos, um pouco mais, então eu peguei esse vendedor aqui, R$69,90 no Mercado Livre, e aqui no AliExpress você paga só R$34,33. Ou seja, se você tiver R$34,33, dá para você comprar o seu primeiro produto, vender esse produto, ter um lucro aí de R$15, R$20, vendendo pelo preço correto, até mais. E aí quando você vender, você vai fazer o quê? Você vai gastar o dinheiro? Não, você vai usar esse dinheiro para comprar mais. E assim, até você levantar um capital, o próprio Mercado Livre, quando você atingir um faturamento, que o Mercado Livre entende que isso já está se tornando o seu negócio principal, entre aspas, ou um negócio de fato, eles vão pedir para você mudar para a sua conta a pessoa jurídica. Então, você consegue, depois que você já tem esse capital, você muda a sua conta para a pessoa jurídica e passa a comprar somente de fornecedores brasileiros, com nota fiscal e etc. Mandando com declaração de conteúdo, na própria declaração de conteúdo atualmente no Mercado Livre, já vem lá o artigo, a lei que fala que você está vendendo aquele produto, não é ainda como um negócio, então você está vendendo como pessoa física e atualmente, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2022, você consegue, neste momento, mandar com declaração de conteúdo e levantar recursos para de fato, depois, criar o seu negócio principal e vender produtos, comprar produtos em maior quantidade. Você pode ver outros modelos também de relógio, assim, de bolsa, é um tipo de produto que vende muito. Não fique preso somente aos smartwatches ou a relógios mais populares. Eu te mostrei aqui um exemplo de um relógio vintage, você pode não gostar, mas tem milhares de pessoas no Brasil que gostam desse tipo de relógio, então eu te mostrei aqui um exemplo de um relógio vintage, eu te mostrei exemplos aqui de relógios militares, relógios aqui mais interessantes, nesse formato que não são relógios inteligentes, mas que vende bastante também, e te mostrei um exemplo aqui somente de um smartwatch que você pode vender, na verdade. Então eu te mostrei três exemplos, você escolhe aquilo que é melhor pra você, comece a trabalhar, aplique, não fique somente assistindo o vídeo, mas aplique de fato aquilo que você aprende aqui, coloca aí em prática, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultado. Se você quiser aprender muito mais, dentro do Clube Sua Meta, clubesuameta.com, lá dentro você tem acesso a vários fornecedores brasileiros, atacadistas, importadoras, distribuidoras, fabricantes, fornecedores dropshipping, tudo lá dentro do clube, você aprende, tanto vender no mercado livre, na Shopee, criar sua loja virtual e várias outras formas, vender como afiliado, vender como afiliado do AliExpress, é muita coisa, não há tempo de falar tudo nesse vídeo, clica no link que está na descrição se você tiver interesse, um abraço e até a próxima.